A perícia da Polícia Civil chegou ao fim da investigação do acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas no dia 5 de novembro, 5 de dezembro, perdão, de 2021, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. A apuração foi conduzida pela equipe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os responsáveis irão apresentar os resultados à família da cantora e, em seguida, será disponibilizado no site do órgão na segunda-feira, dia 15. Miguel Brás está de volta com esse assunto. Pois é, Saulo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira e, como adiantado, o CENIPA declarou que vai tornar público o resultado após compartilhar informações com os familiares das vítimas. Há informações que estão previstas para serem repassadas durante uma reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira. Ainda segundo o CENIPA, a apuração da instituição não tem como objetivo apontar culpados e não tem implicações judiciais. Em novembro do ano passado, o CENIPA chegou a divulgar que as investigações estavam em fase final. A demora, na conclusão do inquérito policial, foi atribuída à complexidade do trabalho de perícia feito nos destroços do avião e da análise de detalhes sobre o voo. O acidente que matou a cantora Marília Mendonça, que na ocasião tinha 26 anos e outras quatro pessoas, ocorreu na zona rural de Piedade de Caratinga, no dia 5 de novembro de 2021. A cantora teria um show marcado no parque de exposições na cidade de Caratinga. As investigações ainda revelaram que antes da queda, a aeronave chocou-se contra fios de alta tensão de uma rede de distribuição da CEMIG. Está aí, portanto, um ano e meio depois, as investigações sobre este acidente que matou cinco pessoas, chegou ao fim. Volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel. Só uma correção da minha parte. O acidente da cantora Marília Mendonça aconteceu em novembro. Eu disse que foi em dezembro. Não foi em dezembro. Contudo, foi em novembro. Obrigado, Miguel.